Ainda me lembro do primeiro beijo Bom dia para casa morrer de desejo por ti E tu e por mim Troca de mensagens, de amor com tensão Trocaves-nos, voltas com toques na mão E assim, tu ficaste ao fim Eu sei que o tempo muda Mas eu pensei, ser a tua amiga Será que vem, vamos conversar Quero sentar-me contigo E eu espero que fales comigo Estou sincero Se para ti já não dá Quero saber se estás bem Dizes sempre que está tudo ok Mas cá dentro sei se eu já notei Que não estás ok Quero saber se estás bem Dizes sempre que está tudo ok Mas cá dentro sei se eu já notei Que não estás ok Já tinha visto uma festa Vistosa, inascível Quis prosa, defensiva E a minha investida era modesta Nunca fui um bom corista Mas a peia do humorista bate Digo um disparate para fazê-la rir e esconder o bicho mate Gargalhadas, partilhadas Até entrar na intimidade dela Com correntes fazem caras chateadas E eu não fico intimidado Fico na segura enquanto o boy se cora Mas ninguém me segura agora Ela diz que não namora enquanto cora E eu na pura fico mais aliviada Para ela não era novidade Não era só dar ao lado conversas E fingir um ar interessado É cessado, ela diz Não sou dessas Para farias, tangarias São farias, avarias Uma aventura dura dias E ela nunca o bem covardias Na ironia digo São carradas agarradas à minha pequena fama E nunca são barradas E acabam amarradas à minha pequena cama À espera com duas Quero um giro com duas Giro contigo dama Não tive tantas eis Não me chantageis Nem sei como um caranguei chama A vara ainda bate ao barrote O grupo dela quer ir pôr de spots Ela dá-me o número e eu anoto O olho meu à espera que ela volte Passam horas e eu não sei se ligo Não sei se devo É muito cedo Será que escrevi e digo Goste dela e gostava de avançar ao nosso reino? Ela antecipa-se Manda o meu toque Viço, tá cá fora, vou depressa E eu na maluquice Saio em um remunismo Olho um kiss Ela vice-versa Minha visão ficou dispersa Mirei no muro Duas giruetas Bancarentes Bancaretas O que é que sentes? Se for bonita Os dias passaram Beijavas, meninos E noites de amor Nós já nem tínhamos e eu Deixo-me aqui Não voltas na cama Quero explicação Tu viras-me as costas E dizes que não E eu Fico sem dormir Eu sei Que o tempo muda Mas eu pensei Ser a tua muda Será que erra? Vamos conversar Quero Sentar-me contigo E eu espero Que fales comigo sincero Se pra ti já não dá Foi-me a mim Lua de mel rápido Num castelo básico Deixou-me anos Alcinar com cogumelo mágico Tive um papel trágico Fui cruel sádico But I'm a good man baby Rafael sádico Tenho certos hábitos E que o amor pude Ver que não tem tudo a ver Em um homem ser sortudo Ela abraça-me e jura Que eu nunca fui cornudo Mas eu já estou por tudo E como eu sofro mudos Eu dou-lhe as costas Como se estivesse a pôr o sobretudo Eu vou-me embora Não estou disposto a falar sobre tudo Vou variar e abrir o bar Cartão visa Martino branco Vodka preto Jungle fever Tenho o coração dividido Como ao Marco Pau Tu sabes disso Já não conseguimos ter um debate Calma Chameis-me nomes E dizes a toda a gente Que eu trato mal Que eu bato mal Eu já estou fã Quero saber se estás bem Dizes sempre que está tudo ok Mas cá dentro sei Se eu já notei Que não estás ok Quero saber se estás bem Dizes sempre que está tudo ok Mas cá dentro sei Se eu já notei Que não estás ok E clas por tu ser Dino Tchau 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 Tchau